Bom dia, não deu tempo de mostrar nada do Café da Manhã hoje, que a gente saiu meio que na correria e agora já estamos a caminho aqui da nossa programação, vamos fazer uma trilha de 10 horas hoje. Quantas horas mesmo? 3 horas, né? 5 horas. A mais pequena é 3 horas. E vamos lá. Agora já chegamos aqui, estacionamos no lugar onde a gente vai entrar para fazer a trilha e primeiro a gente vai para onde mesmo? Wine Glass Bay? É isso? Eu fico bem. Obrigada. Obrigada. Bora subir então, com mais um pouquinho do primeiro look out. Obrigada. Agora a gente entrou então para essa segunda trilha e é em torno de 3 ou 5 horas de caminhada e ela é bem íngreme. E aí a galera meio que deu uma desanimada, né? Mas como é todo mundo, como é todo mundo guerreiro, tamo indo. Esperamos voltar. Pessoal chegando, primeiro ponto de parada. Aê. Todo mundo pleno, de boa. Ninguém cansado e com essa vista aí, ó. Lá tem mais um pouquinho de mar do outro lado. Lá tem mais um pouquinho de mar do outro lado. É isso aí. Enquanto a gente se caga para subir deitado nas pedras, olha isso. Olha o tempo aqui, gente. Para mim, a raiz. Olha que agora chegou a nota. Vamos lá. Gente, olha isso. Olha, foi a trilha mais difícil da minha vida, mas valeu a pena. Olha o sítiozinho lá que estava subindo com as ventosas, ó. Bem tranquilo. Na verdade, dá para dizer que é uma escalada, não é uma trilha, né? Porque a maior parte do tempo a gente escalou as pedras. Depois eu vou mostrar a imagem da GoPro, porque eu não tinha condição de gravar no telefone. Mas olha o que que é isso. É muito alto. E deu muito medo de subir. E aí, amor? Agora está 100%. Tranquilo. Deixa eu ligar a mochila ali. Que loucura. E depois de quase 6 horas de caminhada, voltamos aqui para pegar uma canhola e agora já vamos para o nosso próximo estudo. E aí